Eu gosto muito de trabalhar, gente. Eu adoro fazer o que eu faço. Eu adoro gravar esses vídeos para vocês. Eu adoro escrever de vez em quando alguma coisa. Adoro fazer os meus projetos. Estou filmando um documentário. Estou escrevendo livro. Adoro tudo isso. Fazer retiro, estar junto com você. É bastante trabalho. Agora, nesse começo de ano, eu me reuni com a minha equipe. E a gente fez o planejamento do ano todo. E olha, muita coisa. Muito projeto. Muita coisa bacana. E o nosso coração abre diante de tudo isso. Mas, você que me acompanha sabe. Minha vida não é só trabalho. Apesar desse trabalho ser maravilhoso. De tempos em tempos, eu dou um tempo. Eu dou um tempo para mim. No vídeo anterior, dessa série, eu falei que ninguém te conhece, né? Mas eu falei que tem uma pessoa que pode te conhecer. E essa pessoa é você mesmo. Nós somos praticamente dois seres vivendo aqui dentro. Praticamente dois. Um ser que é um computador biológico. Um ser que cria pensamentos o tempo todo. E esses pensamentos impulsionam os sentimentos. Um ser que se relaciona com todo mundo e com a vida. E que tem características próprias. Tem um signo. Tem uma personalidade. Um caráter. Um temperamento. É o seu personagem, o ego. E junto com ele, vivendo simultaneamente, ao mesmo tempo, e junto, está o ser. Aquele que é você. E que é silencioso, pacífico, amoroso. E está só ali. E essas duas entidades coabitam o mesmo espaço o tempo todo. E esse é o grande paradoxo da vida. Nós somos dois em um. Então, que papo é esse de conheça-te a si mesmo, né? Que eu até falei no vídeo passado. O papo é conhecer essas duas criaturas. Conhecer o personagem. Esse aí seu. O seu avatar no joguinho da vida. Nesse videogame. Conhecê-lo. Como é que é essa pessoa aqui? Quais são as características dela? Sei lá, características astrológicas, né? Personalidade. Como esse ser aqui, essa pessoa, reage diante da vida? Como que ela conversa? Como que ela é? O que ela tem de qualidades? O que ela tem de desafios? Conhecer o personagem. E se apaixonar por ele. Porque o seu personagem é incrível. É uma pessoa muito interessante. É um ser humano. Mas quem é você, se não esse ator que vive o personagem? Esse ser que habita a experiência humana? Dois ao mesmo tempo. Para a gente se aperceber do ser que coabita o personagem, a gente precisa dar um tempo. É bacana a gente conhecer o personagem, a gente estudar ele, né? Como é que é? Qual é o signo da Kátia? O mapa astral? Qual é o mapa numerológico da Kátia? Qual é o temperamento dela? Qual é o caráter? Quais são os seus comportamentos? É super interessante conhecer esse personagem. Mas mais interessante ainda é saber que você não é ele. Que você está com ele, experimentando a vida. Através dele. Só que para a gente perceber isso, é importante dar um tempo em todas as situações da vida. Tem um professor espiritual que eu curto bastante, que é o meu amigo Miguel, lá de Mallorca. Miguel Rebaça. Ele diz assim, Kátia, vai que parar. Tem que dar um tempo. Exatamente isso. E como é que a gente dá esse tempo? Naturalmente a gente dá esse tempo. quando dorme. E por isso é importante ter uma boa qualidade de sono. Mas ao longo do dia também. Só o fato de você perceber uma planta, tirar o sapato um pouquinho e ficar de boa. Ao longo do dia, cinco minutinhos. Perceber as suas mãos debaixo d'água, na pia, a água correndo. E você perceber. Ou o tempo que você dá no seu banho. Este aperceber-se é quase uma meditação em movimento. Isso é dar um tempo. Mas às vezes é importante a gente dar um tempo maior. Eu gosto de dar esse tempo maior. E por isso eu me retiro. Às vezes eu me retiro sozinha, gente. Vou para um lugar na floresta, no mato. Vou acampar. Passo uns dias. É o meu retiro. Mas eu também curto muito estar em retiro com pessoas que têm a mesma vibe que a minha. Onde tem ali um professor espiritual que eu curto. Que vai falar coisas que vão me inspirar para a vida. Que tem ali colegas que têm a mesma sintonia. E a gente vai ter um papo gostoso. E quando não é um papo, é um olhar. É um toque. É uma presença. Eu gosto muito de retiros. Então, como um hábito aqui, o sétimo hábito para a gente começar a ter 2020 e para a frente, é reservar o momento do teu ano. Uma semana. Se você tem tempo de férias, divide as tuas férias em duas, 15 dias, 15 dias. E você tem dois momentos. E pelo menos um dele, um desses dois momentos, que seja um momento de retiro. Porque é uma coisa muito bacana. Os grandes aprendizados que eu tive para dentro e também coisas que eu absorvi de professores e de outras pessoas, vieram nesses momentos. Sétimo hábito. Dê um tempo. Você merece. E por falar nisso, né, no tempo, eu falei para você que a gente fez uma programação do ano. Então, eu quero compartilhar com você agora, que a gente está no começo do ano, o que vai acontecer em termos de retiros daqui do Ser Felicidade, para você se organizar. E quem sabe a gente vai estar junto em um retiro, em um momento para a gente se conhecer melhor em algum período aí desse ano. Então, logo agora, mês que vem, em fevereiro, a gente vai ter a presença de um professor espiritual muito querido meu, muito importante, o Dr. Gabriel Cousins. Ele veio fazer 15 dias de retiro com a gente, aqui no interior de São Paulo, na cidade de São Roque, um retiro à jornada para o despertar. O propósito desse retiro é uma jornada interna, num processo de desintoxicação do corpo, das emoções e dos pensamentos. Nesse retiro é feita uma semana de jejum, de suco verde, uma desintoxicação do seu corpo, tirar fora tudo aquilo que você não precisa, e, na sequência, um workshop com o próprio Dr. Cousins, do método O.0, desintoxicação emocional e mental. E em abril, gente, momento muito especial, eu quero te levar para o Havaí. Sei que esse é um projeto que exige um investimento alto, o Havaí é praticamente do outro lado do mundo, todos os custos do Havaí são custos bem acima do que a gente imagina, e eu faço um retiro bastante especial, com poucas pessoas, tenho o meu esquema, é o jeito que eu gosto, e por isso o valor é alto. Mas algum dia você vai poder ir, eu tenho certeza, e talvez esse ano seja o seu momento. Esse retiro é o Paraíso na Terra, onde a gente tem um encontro especialíssimo com a natureza e com um professor espiritual muito divertido e muito especial, que é o Howard Wills. Howard Wills trabalha na vibração da paz, do amor e do perdão. E quando a gente acessa isso em nós, nós, de fato, acessamos o Paraíso na Terra. E aí não é bem o retiro, mas é o momento com a Kátia. Dia 24 de maio, eu vou dar uma palestra em São Paulo. E aí, fique preparado, é uma palestra para muita gente, eu quero te conhecer, quero te dar um abraço, quero olhar no seu olho. Então, se você puder estar em São Paulo, 24 de maio, se prepare. E em julho, chegando aí o inverno no nosso Brasil, a gente vai para um lugar para aquecer o nosso coração. Eu vou fazer um retiro no Brasil, em Fortaleza, um retiro chamado Papo de Sereia. E dessa vez, é só para as meninas. A gente vai falar da energia feminina, do poder que é acessar essa energia e colocá-la em prática na nossa vida, principalmente nos relacionamentos. Como é que a gente faz para se relacionar de uma maneira bacana, de uma forma que traga poder a essa energia feminina e, ao mesmo tempo, empodere as energias masculinas à nossa volta. Em agosto, inédito, pela primeira vez no Brasil, eu vou trazer uma figura internacional que poucas pessoas conhecem, mas é um homem de muito poder. O poder do olhar amoroso. O nome dele é Bratso, ele é da Croácia e ele tem um trabalho muito especial no mundo todo, um trabalho de cura e de espiritualidade em um outro nível. Então, fique ligado, a gente vai falar bastante disso. Bratso, no Brasil, pela primeira vez. Em outubro, estou organizando um evento grande de três dias com o Patrick Ziegler em São Paulo, All Love. Então, se você não conhece o Patrick, dá uma olhada aqui no canal. Dois anos atrás, eu fiz uma série no Egito, que foi um retiro que eu fiz com ele de 15 dias no Egito. E o ano passado, eu fiz uma entrevista com ele aqui no canal. Então, dá uma olhadinha aí se você encontra Patrick Ziegler. Estou organizando um retiro com ele em São Paulo, um evento de três dias para a gente entrar na força do coração e do amor. All Love. E para encerrar os eventos do ano, em novembro, ou seja, você tem bastante tempo para se planejar, a gente vai ter mais uma vez o retiro em Santa Catarina, na praia de Garopaba, O Amor é o Poder. Comigo, com o Tom. Do jeitinho que você teve um gostinho aí, em alguns vídeos que eu postei aqui no canal. Então, gente, é isso. A gente tem um ano todo com várias oportunidades de crescimento interior, de encontro consigo mesmo. E o mais importante, você com você mesmo. E quem é você? Você é o ser. Um ser espiritual eterno e perfeito, vivendo a experiência terrena. Um beijinho. 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 Um beijinho.